E pode parar de procurar o seu carro zero. O melhor custo-benefício está aqui na Sherry, não é, Mara? Verdade. Os tempos mudaram, né? A gente sabe que hoje o setor automobilístico tem muita oferta. E o que a gente traz é justamente em relação ao custo-benefício, que hoje o segredo não está nem na revenda do carro, né? Hoje está em comprar bem o carro. Então nós temos a boa compra, que é o carro completo com a melhor relação ao custo-benefício. Melhor. Tem promoção também. Tem promoção. Como é que é, Mara? Seller, com 5 anos de garantia, completo, motor 1.5, flex, fabricado em Jacareí a partir de R$ 34,990. E tem mais, não acabou não? Não, sensacional. Antigo, com câmbio grátis, automático, a partir de R$ 59,990. E o que que é, Mara? Porque aqui é sensacional, né? Indiscutível. A partir de R$ 29,990, motor 1.0, mais econômico da categoria completo. E se precisar de manutenção, Mara? Nosso compromisso com o cliente é muito sério. Então reposição de peça, manutenção, tudo aqui do lado. O cliente acompanha tudo de perto. Duas lojas aqui na região? São José, Avenida Madre Tereza, 577, telefone 39427888. E Jacareí, na Avenida Siqueira Campos, 845-3959-1001. Pega mais tempo, Sherry. Agora brasileira.